Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma narrativa musical, e essa narrativa musical aqui eu vou adaptar... Não vou conseguir gravar a música, nem nada, passar de fundo, como não dá, porque é direto tutorial e tal. Mas eu, por inteligência, talvez, que faltou nas últimas vezes, vou baixar o som, para não ficar surdo ao extremo, apesar desse fone ser muito complicado, porque ele abafa muito o som, não só por a própria natureza, né? Mas eu vou abaixar o som do celular para não ficar surdo enquanto comentar a música. É uma música breve, na verdade, e também é uma música importante para mim. Essa música aqui, obviamente, está aí no título, né? É português, né? Porque é um artista brasileiro, né? O Patofu. Uma cantora, uma banda brasileira. E antes de começar a música, falar um pouco da minha relação inicial com o Patofu. Eu descobri o Patofu lá na minha adolescência, nos meus 15, 14 anos, por causa do meu cunhado, que gostava da banda, e deixou um CD e um toca-CD na minha casa, né? Enquanto ele namorar com a minha irmã e tal. Tinha uns 15, 13 anos, mais ou menos. E eu comecei a ouvir o CD, né? Já que estava ali, no meu quarto, teoricamente, eu podia ouvir, né? Acho que ele tinha permitido. Só que o idiota, que na época era só criança, e eu ouvi demais o CD, e não devo ter tomado muito cuidado, devo ter riscado o CD. E eu não fiz só isso com o CD dele, eu fiz com o livro de Sordinais também, que eu devo ter estragado o livro sem querer, porque eu era pirralho, não tinha noção das coisas, e devo ter manuseado de maneira inadequada tanto o livro, quanto o CD do Patofu. Então é uma marca ali de rancor básico, que ele deve ter comigo, de um adolescente filha da mãe que estragou a coisa dele. Porta Bela Vingança não foi ele que cometeu, foi os filhos dele, que são os meus sobrinhos. E depois que a sobrinha nasceu, os dois, tinha uns 16, 17 anos, eu tinha um carro de brinquedo, assim, que eu gostava muito, que era um carro antigo, né? Que era a pilha e tal, e era um carro de polícia e tal. E as crianças brincaram com ele, e não sobrou nada do carro. Uma vingança, tipo, estragou as coisas do meu pai, e as crianças de, sei lá, 2 anos, 3 anos de idade, sobrinhos pequenininhos, destruíram com os meus brinquedos, que eu cuidava como se fosse de algum valor mais... Né? Um valor afetivo, né? Porque eu tinha um valor afetivo naquela época com os brinquedos. De todo modo, essas rusgas de família, faz parte, né? E ainda é... nunca separaram a minha irmã, nem ele, nem nada, até é interessante. Mas nessa época, aí eu comecei a gostar mais de música nacional. MPB, Pato Ful, Legião Urbana, por causa da influência de uma amiga de escola, também Legião Urbana. Legal, tá passando aqui. Que ela gostava muito também, comecei a gostar muito de Legião Urbana, comecei a ouvir Paralama de Sucesso. Comecei também nessa época, um pouco antes, acompanhar as bandas dos meus amigos que tocavam na cidade. Músicas cover, obviamente, né? E metal também. Comecei um pouco mais pro lado metaleiro nessa época também. Ouvia mais Led Zeppelin, um pouco de Iron Maiden. Kiss, que um amigo meu era muito fã. Acabei ouvindo bastante... Depois eu fui pro lado mais europeu, né? Que é o inglês, que é o rock inglês de Strokes. Arctic Monkeys, entre outros, né? É o europeu da vida. Mas eu pegava muito Red Hot Chili Peppers nessa época. Também eu gostava muito de Red Hot Chili Peppers. E era um dos primórdios também do... Que eu gostava pra caramba. E... Hoje em dia eu não ouço tanto mais, que eu agora esqueci o nome. Cara, esqueci o nome. Mamona Assassina também, eu ouvia muito Mamona Assassina, quando eu era bem criança. Que eu vi, né? O começo e o fim, né? Eu era perralhinho, Mamona Assassina. E Gorilas, lembra? E Gorilas, eu adorava Gorilas. Adorava mesmo as músicas e tal. E Patofu, ele tem uma trajetória que... Agora eu vou gravar na tela pra vocês, pra gente ler a música e ouvir a música junto com a Toleio. Patofu tem uma trajetória muito emblemática na música brasileira, tá? E antes de começar com a letra e com o título e tal, é interessante ver o amadurecimento da banda. Porque a banda de mais de 30 anos já... Acho que tem quase 30, mais de 30 anos. É uma banda que nunca separou e sempre foi muito unida. E evoluiu muito, porque eles eram muito crianças, eram muito adolescentes. Era, na verdade, adultos, né? Adultos, mas pós-adolescência. Numa geração noventista. E a Fernanda Takai, principalmente, que é a vocalista, ela amadureceu muito, musicalmente falando. Hoje em dia ela é irreconhecível, praticamente. Eles tiveram várias experimentações do Carreira da Carreira também, que é bem interessante. E eu não tô acompanhando a banda de perto, assim. Eu acompanhava quando eu era adolescente, eu tinha mais tempo, né? Hoje, como é adulto, você não tem tempo para nada. Então, você não acompanha as coisas mais. Eu acompanhava muita banda oriental também, muita banda de anime. A gente não acompanha, não vejo clipe, não sei como tá a discografia, não tô acompanhando as músicas. Tô bem por fora disso. Que é um... Sendo sincero, faz falta. Mas essa música do Patofu, uma das mais marcantes, tem outras. Eu gostava muito desse CD específico dessa música. Que é esse CD aqui, que tem várias outras músicas aqui. Tá embaixo no Letras. Mas... Made in Japan. Entre outras, que eu gostava muito de Patofu. Depois eu comecei a baixar a discografia, eu vi por conta própria, depois que eu fiz caquinha com o CD do meu cunhado. Foi mal, acontece. Mas essa letra aqui, ela é muito singela, e ela é muito simples. Ao mesmo tempo, eu gosto muito do ritmo. Ela tem uma identidade muito adolescente. Ela é melancólica e adolescente ao mesmo tempo. E ela tem essa pegada de transição, mas é uma transição meio infantil, imatura, onde você vai meio que tropeçando nos próprios pés e avançando. Mas é uma coisa bonita. É como se fosse uma espécie de interior, sabe? É uma vida típica, apacata, e ao mesmo tempo um tanto conflitiva, mas ao mesmo tempo também é nem de conflitiva, esperançosa, né? A letra é a seguinte, ó. Sobre o tempo, Patofu. Eu não vou falar de música brasileira, a letra é brasileira, mas não vou cantar, tá? Eu não vou fazer esse tipo de passar esse mico aqui, não. Até ser o ritmo, mas não vou tentar. Então, só lendo a letra. Tempo, tempo, mano velho. Falta um tanto ainda eu sei, pra você correr macio. Tempo, tempo, mano velho. Falta um tanto ainda eu sei, pra você correr macio, como zune um novo sedã, né? O carro, né? Tempo, 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 mano velho. Tempo, 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 mano velho. Vai, 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 vai. Tempo amigo, seja legal. Conto contigo pela madrugada, só me derrube no final. Aí teu A, não sei o que lá, que é a introdução vocal, né? Que eu não vou fazer pra não pagar mico. Tempo, tempo, mano velho. Falta um tanto ainda, eu sei, pra você correr macio, como zune um novo sedã. Tempo, 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 mano velho. Tempo, 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 mano velho. Aí vai, 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 vai. Tempo amigo, seja legal. Conto contigo pela madrugada, só me derrube no final. Aí novamente, só expressividades. A letra é extremamente simples. E aí, como é que você interpreta um negócio desse? É muito adolescente, é uma letra muito, é, melódica, pra você cantar mesmo, pra você se divertir com a música. Não é uma música truncada, uma música complexa. A música de repetição. É o tempo. O tempo é o nosso amigo. O tempo é por onde a gente transcorre, é onde a gente existe. E aí o ponto é, a gente é imatura, a gente é criança. E o tempo, ele está adiantado, né? Ele está longe, está distante. O futuro está distante. E você se sente incompreendido, se sente ainda perturbado em aflição. Então ele não corre macio. Ele não corre na vida adulta, ele corre na adolescência, na falta de dinheiro, na falta de perspectiva, na falta de compreensão, na solidão, no dia a dia confuso. de um pequeno adulto, tá? Literalmente, desculpa a palavra literalmente, porque eu tenho hábito de linguagem horrível. Mas é interessante ver isso do ângulo da maturação dos próprios músicos. Eles fazem essa música quando eles ainda são muito jovens, né? E o tempo deles é um novo sedã. É tipo um objetivo de futuro, tá ligado? Um sedã que zune com uma beleza melódica, que corre adequadamente pela estrada, que é como se fosse o desfecho de um percurso, de uma honra, e uma viagem, uma aventura, né? Ela desemboca na aventura. É o tempo que vai sendo amigo ali das pessoas no processo de adolescência, amadurecendo, e descamba, desemboca na foz. A foz da vida adulta, é a foz do futuro próspero. É uma infância com muita esperança, tá? É uma infância com muita esperança. Não tem nada de negativo aqui. É legal também que eles falam aqui da madrugada. Por quê? Porque você é adolescente, você é jovem. A madrugada é a diversão. Você quer se divertir, você quer interagir com as pessoas. Você quer curtir com os seus amigos mesmo, literalmente. Literalmente é uma peça de uma palavra. Então, aí ele fala, só me derrube no final. Ou seja, me deixe curtir a vida enquanto eu sou jovem, pelas madrugadas da adolescência, do começo da vida adulta. E depois você me joga para a fase trabalhadora, de vida profissional, de adulto responsável, que tem que ter um carro. E aí tem a liberdade do financeiro, por assim dizer, né? A liberdade da vida pós a ausência completa de controle financeiro da própria vida. Não pode ser estranho de falar. Mas é assim que funciona. Você não tem controle nenhum do como você vai comprar a sua liberdade. A sua liberdade é uma liberdade infantil. Depois é uma liberdade que ela é comprada com o dinheiro. E ela ainda falta tanto ainda, né? Por quê? Porque ainda somos jovens. Para você correr como um carro que me leva ao trabalho, alguma coisa do gênero, não sei. Estou apenas fazendo a metáfora aqui. Mas é uma música muito bonitinha. E aí o instrumental dela é muito... Ah, é muito bonito, cara. Tem todo o esquema da guitarrinha, bem leve, a batida leve. E o ritmo também é bem nostálgico, ao mesmo tempo é esperançoso. E ao mesmo tempo ele é um tanto... Como pode dizer? Ele é alegre. No fim das contas ele é alegre. Porque ele está com uma vibe, a própria vocalista, né? O modo como ela canta é um modo de... Vai estar tudo bem. Vai estar tudo certo. Vai tudo bem, foda. Vai estar tudo certo. Vai acabar bem. As coisas vão se... Vão se ter um desfecho positivo. E estamos indo. Estamos indo na aventura. Então é uma letra muito pontual, cara. E eu adoro essa música. É sobre o tempo, né? O que é sobre o tempo? Poxa, é a própria... A própria transcorrer da vida. Transcorrer da vida no mundo, né? Então essa é a letra da vez, tá? Essa é um review bem singelo de Patoful. Falando um pouco da minha relação com a banda passada. Hoje em dia não tenho mais praticamente relação. Novo... 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 Novo igual o cara da Minas Gerais, né? Não ouvi mais. Não tenho mais contato com a trajetória da carreira deles, nem nada. Eu sei que eles também, como a maioria das bandas brasileiras, estão mais em pausa, né? Não tem grande produtividade, não tem grandes novidades. Por algum motivo, assim, outros projetos, não sei. Não é que nem antigamente, quando você lançava um álbum a cada três anos, dois anos. Então as coisas estão mais distendidas, mais calmas, né? E é uma banda já consolidada, né? Então tem isso também. E outras bandas no mundo também seguiram pelo mesmo caminho. Tem várias bandas de vários países, né? Mais velhas, como o próprio... Cara, vocês não estavam com a gravação de tela, né? Pra ver aqui comigo. Ai, que vacilo, cara. Então só pra vocês verem aqui o Letras Musical e tal, onde tem o clipe aqui, vocês podem ver. Vou deixar na descrição do vídeo, né? E tem a letra aqui, que é bonitinha e singela. É muito simples. Isso aqui nem poético. É simplesmente uma sonoridade experimental, assim. Imagina você sendo um músico no começo de carreira, vai fazer uma letra. E a letra é espontânea. Isso aqui é muito espontânea. Eu não sei como é que foi a produção dessa letra. Mas é uma coisa muito... De uma relação muito íntima da banda, com os membros da banda. Eu não sei... Eu fico muito curioso pra saber como é que as pessoas criaram a melodia, a letra, a atmosfera, a identidade dessa letra, especificamente, da música, especificamente. Porque esse backstage a gente não sabe. Porque é o cotidiano, sabe? É o cotidiano de tudo. O dia a dia, literalmente, onde... O dia a dia da gente, né? Onde a gente tem as relações humanas de valores, de trocas, né? E é mais uma... Isso é um review aqui de uma música brasileira dessa vez. Porque eu queria fazer de música brasileira também, pra não ficar só pagando pau pra gringo, né? Seja gringo da Europa, seja gringo japonês, seja gringo norte-americano. E eu tenho bastante música brasileira que eu gosto, assim, também posso pegar. E tem muita coisa que eu deveria conhecer e não conheço. É mais antigo, né? Coisa das décadas de 2000 pra trás, ou 2010 até, no máximo. Eu não cultivo mais uma sincronia com o rock nacional atual, ou com o pop nacional atual. Eu tô bem por fora. E as bandas internacionais também. Internacional ou nacional, eu não tô muito vinculado. Mas eu tô meio datado, por assim dizer, né? Acontece. Diz tudo mal, é mais ou menos, pessoas, desculpa aí qualquer coisa. É um reviewzinho curto, com uma letra singela, né? Mas ouça a música. É muito boa, recomendo mesmo. É... Bom, pra quem gosta de uma música leve, é... Alegre e... Pouco ambiciosa, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo, com um arranjo bonito, uma sonoridade bastante interessante. Né? E, bom, acabando por aqui pra não me estender mais, pra não ficar ranchando linguiça. Então, grato aí. Desculpa não ter gravado a tela antes. Esqueci. Aí eu li a letra sem vocês verem e tal. Mas faz parte. Mas tá ali na descrição, a coisa que vocês veem depois. E é isso, galera. Até a próxima música aí de... Cantores de anime, eu não sei. Host de anime, tradicionário de anime, ou de alguma outra banda, The Strokes, talvez. Então, um The Smiths. Eu queria fazer um The Smiths, que eu ouvi uma música deles que eu acho a letra mó legal. The Smiths eu pegar pra fazer também qualquer dia. Um review aí de ouvido, enquanto eu converso sobre a letra, sobre a melodia, entre outras características da minha relação com as bandas, né? Mas é isso. Então, até a próxima aí. Falou, galera. Obrigadão. Obrigado.